O período da vida que a mulher vai passar por grandes mudanças, o maior número de mudanças que a mulher passa na sua vida é que ela passa na gravidez, né? A gente tem vários momentos na nossa vida que a gente passa por mudanças, adolescência, eu sempre falo que são três momentos na vida da mulher que ela passa por muitas mudanças. Gravidez, adolescência e climatério. E a gravidez talvez é o momento que a mulher passa por mais mudanças, né? E onde que são essas mudanças que a mulher passa? Mudanças na vida pessoal, né? Mudanças emocionais, mudanças em casa, mudanças no trabalho, mudanças no seu relacionamento. E essas mudanças são muitas mudanças, mudanças intensas. E ela precisa saber, e as pessoas que estão com você também precisam saber que você está passando por essas mudanças. Então, muita calma, vamos nos preparar, vamos respirar fundo e ter paciência com nós mesmos, né? Que estamos passando por essas mudanças. No primeiro trimestre, é quando começam essas dúvidas todas, quando começam essas inseguranças, né? Então, são muitas dúvidas que surgem, muitas perguntas, muitos mesmos que surgem com a mulher, né? Dúvidas e perguntas como, por exemplo, será que essa gravidez vai dar certo? Será que essa gravidez vai vingar? Será que já está na hora de eu contar para o meu marido? Será que eu já posso contar para meus amigos, para minha família que eu estou grávida? Será que eu engravidei mesmo na hora correta? Será que eu devido ter engravidado agora? Porque ao mesmo tempo que tem aquele sentimento de alegria, de que bom eu engravidei, que bom que eu consegui engravidar para quem estava tentando há mais tempo, enfim, eu engravidei. Ao mesmo tempo tem aquele sentimento de dualidade, será que eu deveria ter engravidado? Ou até de desespero mesmo, meu Deus, e agora o que vai ser de mim? O que vai ser da minha vida agora que eu engravidei? E aí, quando que eu vou contar para a família? Quando eu vou contar no trabalho? E aquela coisa, será que na minha vida cabe um bebê? Será que na minha casa cabe um bebê? Será que eu devo mudar de casa? Será que eu devo reformar? Será que eu devo mudar de trabalho? Será que eu devo mudar alguma coisa a mais na minha vida? E aí vão surgindo todas essas dúvidas, devo desocupar um quarto, o que eu vou ter que mudar na minha vida para caber um bebê, para caber a rotina de um bebê ou de mais um bebê na minha vida? Será que eu vou passar bem de saúde na gravidez? Será que eu vou ter alguma complicação? Se eu já tenho alguma questão com a minha saúde, será como é que vai ficar isso? Será que eu vou engordar? Será até quando eu vou conseguir usar essas roupas que eu tenho? E o enxoval, o que eu preciso comprar para ter um bebê? Quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de mim na minha gravidez, no meu parto? Como é que eu vou querer o parto? Como é que vai ser meu parto? Será que o parto vai doer? Onde que meu neném vai nascer? Como é que vai ser meu parto? Será que eu vou dar conta de trabalhar até o final da gravidez? Como é que vai ficar no meu trabalho? Quando que eu vou contar no meu trabalho? Como é que vai ser o meu bebê? Será que eu vou aparecer com quem? Será que ele vai ser saudável? Será que meu filho vai dormir a noite inteira? Será que eu vou amamentar meu bebê? Será que ele vai ser saudável? Enfim, são muitas perguntas, muitos medos, muitas inseguranças e essas coisas, elas vão vir no coração e na mente da mulher de acordo com o jeito da mulher, de acordo com o que a mulher é, com a personalidade da mulher, claro, que cada mulher é diferente, cada mulher tem uma personalidade, tem seus medos próprios, mas começa ali no primeiro trimestre com esses medos, com essas perguntas, com essas dúvidas, com essas ansiedades e é muito importante que você mulher que pensa em ter filhos, pensa em engravidar, ou você que já está grávida, ou você que está próximo de uma grávida, que é amigo, parceiro, parente, colega de trabalho, marido, que você saiba que tudo isso passa na cabeça de uma grávida o tempo inteiro de dia, de noite e que você tem que dar apoio para ela, porque isso acontece no primeiro filho, muito intensamente e vai diminuindo ao longo dos filhos e que isso às vezes pode gerar graus de diferença de ansiedade, de acordo com cada mulher. Então, isso vai ajudar muito vocês a entenderem o que as grávidas sentem e o que pode alterar no comportamento das grávidas, né, por causa desses sentimentos, por causa dessas sensações. E quais são as mudanças físicas que acontecem na gravidez? As mudanças são coisas fáceis da gente entender, porque a maioria das mudanças físicas da gravidez são perceptíveis, né, as mulheres têm aquelas mudanças físicas muito intensas, perceptíveis externamente, que todas as mulheres percebem ali acontecendo com elas, né, as mudanças na alteração da distribuição de pelos, aquela distribuição de pelos aumenta muito no abdômen, né, o cabelo aumenta muito, tem um momento inicial de queda de cabelos para quem usava pílulas ou usava medicamentos e aí suspende, pode ter uma queda de cabelos, mas depois um aumento ali dos cabelos, né, tem a questão do primeiro trimestre ali do mal-estar, dos enjoos, azia, sonolência, né, tem uma intolerância muitas vezes a cheiros, né, uma distensão abdominal, tem essa questão também do esquecimento, tem a falta de ar. E na mudança de físicos, físicas, tem a questão da pele também, a coloração da pele, em algumas regiões tem um aumento da coloração, uma hiperpigmentação, os mamilos ficam mais escuros, a vulva, mulheres algumas tem axila também, fica mais escura, um aumento das mamas com muita sensibilidade na mama, né. O volume cardíaco, o sanguíneo aumenta e por causa disso o coração tem que aumentar a frequência cardíaca para dar conta disso tudo, então a gente tem um aumento da frequência cardíaca, muitas mulheres sem o coração palpitar. Então a gente tem isso, tem também um edema, porque a gente tem mais retenção de líquidos e aí os vasos têm dificuldade de subirem com esse sangue, então a gente tem tendência a ter mais edema, inchaço nas pernas. A gente também tem alteração do sistema nervoso, que aí a gente vai ter alterações da memória, sonolência. A gente vai ter, já no comecinho da gravidez, um aumento da micção, as mulheres vão ir mais vezes no banheiro, então você vai mais vezes e faz mais vezes xixi, porque a gente tem um aumento da frequência urinária, porque a bexiga ela vai ser comprimida pelo útero, então você não consegue armazenar muito xixi, também aumenta a quantidade de xixi que faz também. Então vai ter essa questão de às vezes mulheres que acordam várias vezes à noite para fazer xixi, ou então a mulher vai fazer uma caminhada e toda hora tem que parar a caminhada para fazer xixi, ou então tem uma atividade física e toda hora tem que parar para fazer xixi. Então tem todas essas mudanças aí, tem a mudança mais perceptível é o aumento do abdômen, que no começo também ali às vezes a mulher fica incomodada porque não aparece forma de barriga de grávida, aparece apenas um inchaço e ela se sente feia porque está gorda, não está grávida. Então são essas mudanças que vão acontecendo, a principal é a mudança de sensação no mundo, mudança de humor por causa do hormônio progesterona, que a mulher pode ficar se sentindo mal-humorada, impaciente, irritável, isso é o que eu sempre falo, que às vezes é o que mais incomoda talvez no começo, e as náuseas e vômitos com a questão do paladar, então aumenta a salivação também, que às vezes incomoda muito as mulheres. Bem, diante de tudo isso, gente, eu sempre falo o seguinte, imagine que a gravidez, as grávidas todas quando você é engravida, você entra numa fila, essa fila é para você ganhar os sintomas, e fica uma pessoa lá que é o distribuidor de sintomas para as grávidas, e aí quando você é engravida, essa pessoa está com a caixinha na mão, e aí essa caixinha está todos os sintomas da gravidez, e aí cada mulher, cada grávida vai chegar lá, vai passar a mão na cola, e vai passar a mão na cola, e vai enfiar lá dentro, vai enfiar lá dentro para poder pegar os sintomas. E nessa caixinha tem vários papeizinhos, e aí tem todos os sintomas lá dentro. E aí tem umas grávidas bem espertas que passam pouca cola na mão, mas tem umas grávidas que são bobas, elas enfiam a mão lá no pote de cola, e enfiam na caixa de papeizinhos, e aí pegam muitos sintomas. Então é isso que a gente vê no dia a dia, quando chega uma grávida lá para mim e fala, tô com azia, tô inchada, tô com dor de cabeça, tô com mau humor, tô com sono, tô com outra coisa muito comum também, a síndrome do carpo que incha, que as articulações não conseguem pegar as coisas. Então tem grávidas que tenham todos os sintomas do primeiro trimestre, todos do segundo, todos do terceiro, e eu falo assim, é, o seu problema é um só, você passou muita cola na mão. Ela começa a rir, não entende nada, aí eu tenho que explicar para ela que toda grávida, quando é engravida, lá na grávida Holândia, no mundo das grávidas, ela entra na fila, e passa cola na mão, enfia no papelzinho, na caixa de papelzinhos, e pega os sintomas, e aí ela botou muita cola na mão, pegou muitos sintomas. E aí a única maneira de tirar os sintomas, é quando desengravida, que aí você ganha outra, você ganha outra vasilha, que nesse lugar não tem cola, nessa vasilha vai ter água, com sabão, você vai enfiar, e vai lavar a mão e tirar a cola toda. E quando você passa a gravidez, você vai poder enfiar a mão lá e lavar. Mas enquanto naquela gravidez, muitos sintomas, a gente não, é difícil. A gente tem coisas que a gente vai fazendo para melhorar os sintomas, né? A gente tem vários truques, várias coisinhas, tem medicamentos que a gente faz, mas tem coisas que só quando a gravidez acaba. Claro que melhora muito quando a gente vai explicando, orientando, falando que é da gravidez, falando que não é doença, explicando de onde que vem cada sintoma, por que que existe aquele sintoma. Isso tranquiliza muito a mulher, né? E claro, a gente, na nossa experiência, tem várias dicas para melhorar os sintomas. Mas tem coisas que no fim é só desengravidando mesmo. E o que a gente tem que fazer durante a gravidez, né? O que a gente tem que fazer? Bem, a gravidez é um momento, claro, um momento de se preparar para uma grande mudança que vai acontecer na sua vida. Se for a primeira gravidez sua, o primeiro bebê que vai chegar na sua casa, é uma grande mudança, né? É uma grande mudança. Você vai mudar a sua vida radicalmente, né? Se já tem bebê ou bebês na sua casa, crianças na sua casa, você já teve outros filhos, vai ser uma pequena mudança, né? Vai ser mais uma adaptação, você já viveu isso, né? E depende muito do seu momento de vida, de como é que você está, de saúde, de vida emocional, de vida de trabalho. Mas quais são os cuidados que a gente vai tomar na gravidez, né? Então, primeiro, tenha o cuidado com o seu coração, com suas emoções. Como é que você está diante dessa gravidez? Como é que está seu preparo? Como essa gravidez chegou até você? Se foi uma coisa tranquila, se você e seu parceiro estavam preparados, estavam seguros? Ou se foi uma busca muito incessante, se foi tenso, se foi um tratamento? Os tratamentos normalmente são coisas pesadas, a gente sabe que o tratamento de fertilidade não é fácil, né? São processos que realmente são psicologicamente invasivos, né? Para as mulheres, para os casais. Ou se foi uma coisa tranquila, estamos aqui vivendo, namorando, parei a pílula, fui aqui, papai, engravidei. Ou de repente foi uma gravidez não planejada, como é que foi isso? Então, e preparar o coração emocionalmente, não estou falando que tem que fazer terapia com psicólogo, mas começar a se abrir, conversar com pessoas, refletir, ler livros, né? Cuidar do seu coração, cuidar do relacionamento com o parceiro, preparar esse ninho aí familiar, estruturar essa família que vai cuidar do relacionamento do casal, cuidar de você, cuidar do casal, e depois cuidar do seu corpo físico. Gente, nosso corpo físico é só isso aqui do nosso corpo, né? A gente às vezes cuida muito do corpo físico, muito pouco do nosso corpo invisível, que é nossa alma e nosso espírito, e do nosso corpo social, né? Então, a gente, ah, vou no médico, vou tomar vitamina, vou fazer fisioterapia, vou fazer exame. E o seu corpo emocional e o seu corpo social? Porque para um bebê chegar, para um puerpério ser bom, a gente tem que cuidar muito do nosso corpo emocional e do nosso corpo social também. Não adianta, a gente, ah, estou preparando para o parto. Como? Ah, estou fazendo boa alimentação, estou fazendo nutricionista, estou fazendo estudapia, estou fazendo curso. E como é que está o seu coração, as suas emoções? Está cuidando dos seus traumas? Você tem tratado os seus problemas, os seus traumas sexuais, psicológicos, relacionais? Como está o seu relacionamento com o seu esposo? Então, é tudo isso, né? Então, depois você cuidou do seu relacionamento com você mesma, do seu relacionamento com o seu parceiro, aí você vai cuidar de seu corpo físico. Então, no corpo físico, o que nós vamos fazer? Tá bom? Aí que vai entrar a parte médica, né? A parte médica, então nós vamos cuidar da alimentação, vamos cuidar da parte muscular, que é a fisioterapia, que você vai ver na próxima aula do curso, e vamos cuidar da parte de atividade física. Então, o que eu vou falar para vocês aqui? Alimentação, acompanhamento médio pré-natal, os ultrassons, as vitaminas e os exames, né? Então, o que a parte de nutrição nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma alimentação saudável, adequada, balanceada, porque hoje nós já sabemos que quando a gente pensa em ter um bebê, a gente quer, obviamente, todo mundo quer que o seu filho seja melhor do que você. A gente pensa assim, eu quero que esse bebê que eu vou gerar aqui, ele tenha uma saúde melhor do que a minha, né? O bebê da manhã que a gente fala. Então, a gente já sabe hoje que a gente pode, quando vai escolher os genes que esse bebê vai expressar, a nossa alimentação seleciona os melhores genes daquele embrião. Então, através da alimentação, da suplementação vitamina, que eu posso escolher os melhores genes para esse embrião. Então, é isso que a gente já promove hoje com alimentação saudável na gravidez, com uso de probióticos, parto vaginal. Então, quando a gente pensa na nutrição diferenciada hoje, já é para isso. Depois, nós vamos pensar em cuidados também com a mulher, para você se sentir bem, plena, curtir esse momento, né? protetor solar para evitar manchas, hidratar a pele, para você também evitar de ter estrias, cuidar da sua mente com relaxamento, meditação, fazer a atividade física para liberar endorfinas, regular seu metabolismo, evitar ganho excessivo de peso. A atividade física, gente, a gente tem que bater isso todo médico, seja assim, de pediatra, trageriatra, cardiologista, todas as áreas. Atividade física, ela, na gravidez, além de te preparar para a vida, para a maternidade, para tudo, ela vai te conectar com o seu corpo, te conectar com o bebê, vai diminuir a ação do hormônio lactogênio placentário, aquele famoso hormônio que te faz ser diabético, que te faz ter muita fome, comer carboidrato, comer porqueira, vai melhorar a receptividade, a insulina, então, diminuindo as chances de você ter diabetes gestacional. Quer dizer, posso correr? se der conta, pode, só não pode cair, então, tomar cuidado se vai correr. Posso nadar em bicicleta? Pode. Posso nadar? Pode. Posso subir escada? Pode. Posso subir ladeira? Pode. É muito bom se ter a habilidade física aeróbica na gravidez, olha, pode suar na gravidez, sabe? Tem que fazer uma coisa aeróbica, cardíaco, taquicardia. O parto é aeróbico, o parto é taquicárdico, o parto exige sua força, você tem que estar preparado, então, sempre fala, faz um aeróbico e faça também um exercício de fortalecimento, que pode ser pilates, yoga, musculação, né? Claro que o ideal seria você já fazer antes de engravidar, né? Mas se você não fazia antes, é um bom momento para você começar a se cuidar agora que você vai virar mãe e vai precisar ter momentos para você, senão a eternidade vai te engolir. E a fisioterapia, para quê? Para preparo do assoalho pélvico, tá? No assoalho pélvico, a gente começa a preparar, a gente cuida, idealmente não seria só na gravidez, a gente deveria cuidar sempre antes da gravidez, durante, depois, sem ter filho, todas as mulheres deveriam cuidar do seu assoalho pélvico, porque o assoalho pélvico, a gente cuida para a vida, porque ele vai cair, vai enfraquecer, vai ficar ruim, então a gente tem que cuidar do nosso assoalho pélvico. E a alimentação, quer dizer, o que eu vou fazer na alimentação? Quais são os cuidados especiais? Bem, gente, a gente acabou de ter aula aqui no nosso curso da Fernanda, nutricionista, e ela já falou as principais coisas da alimentação, mas só reforçar, quem é susceptível à toxoplasmose, então, não vai comer salada fora de casa e a carne vai ser bem uma passada, né? Uma pergunta muito comum de todo mundo é se pode comer japonês? Pode comer japonês, peixe cru não transmite toxoplasmose, a grande questão toda é a salmonelose, que pode ser transmitida pelo salmão, se ele estiver infectado pela salmonela, e o salmão, ele não dá lesão no bebê, a infecção por salmonelose, o que ele pode dar é apenas uma diarreia na mãe, tá? Então, não tem nada a ver com toxoplasmose, nem o nível de complexidade de gravidade de toxoplasmose. então, atividade física, né? Fazer essas atividades físicas que eu falei. Então, vamos lá agora para uma parte que eu gosto muito dessa aula, que é deduz e dedon, então, o que eu posso e o que eu não posso. então, o que eu posso, né? Eu posso dirigir, eu posso uma banha de banheiro, de banheira, eu posso pintar cabelo, eu sempre oriento de pintar o cabelo depois de 12 semanas, eu posso manter meu gato em casa, eu posso tomar café, eu posso tomar sol, uma azul, produtor solar, eu posso tomar café mais com moderação, tá? Eu posso fazer um segundo trimestre, a mulher fica mais segura, a mulher tem menos medos, então, o segundo trimestre costuma ser a melhor fase da gravidez, né? A barriga não é tão desconfortável, o segundo trimestre a barriga está mais confortável, a mulher tem menos medos, ela se sente mais segura, e aí, no terceiro trimestre, que já é o fim da gravidez, mais próximo da chegada do bebê, e aí, vai se aproximando realmente o momento de, agora vamos ver, o momento que a mulher se sente realmente mais grávida, o cérebro tem ali o que a gente fala de um pouco de de edema, né? Um aumento do estrogênio, a mulher fica mais lenta, né? O cérebro já está ali mais embebecido ali desses hormônios, né? Da gravidez, então, começa a voltar o que a gente fala ali desses medos, dessa angústia, dessa tensão, aproximando o momento realmente da chegada do bebê, da chegada do parto, daquilo que pode gerar um pouco de angústia, de medo na mulher, e aí, também volta o desconforto, pode ter hemorróida, alteração do intestino, que é muito comum no começo da gravidez, todo esse intestino preso, volta no fim da gravidez, com muito intestino preso, com hemorróida, com varizes nas pernas, com varizes vulvárias, dificuldade para dormir, insônia, ansiedade, medo do parto, medo do bebê, pressão das pessoas, da família, e é o que acontece, né, a Maldonado, que é uma psicóloga muito famosa, muito respeitada, no mundo inteiro, ela fala, que essa decisão, sobre ter ou não ter um filho, é resultante de muitos fatores, conscientes e inconscientes, né, essa decisão, é uma decisão muito difícil, muito séria, né, para as pessoas, porque a chegada de um bebê, provoca mudanças complexas, né, que vão reestruturar, tudo na vida de uma mulher, de uma família, tanto na dimensão física, psíquica e socioeconômica, a maternidade e a paternidade, os momentos existenciais, extremamente importantes no ciclo vital, que podem dar a mulher e ao homem, a oportunidade de atingirem novos níveis de integração, desenvolvimento de personalidade, isso aqui, gente, é muito intenso, é por isso que muitas doenças psíquicas acontecem, a psiquiatria fala, que um quarto das doenças mentais, acontecem nas mulheres no puerpério, você sabe por que é disso, que as doenças aparecem no puerpério, porque é na hora que acontece a maior transformação na vida da mulher, então a coisa fica meio que incubada ali, na hora que vem a maternidade, acontece o surgimento, da verdadeira personalidade da pessoa, então, sabe aquela coisa assim, nossa, a pessoa se transformou depois que virou mãe, ou então a pessoa deu um up na vida, a pessoa virou empreendedora, a pessoa se mudou, a pessoa ganhou, ou então a pessoa adoeceu, é porque tem uma, a pessoa atinge novos níveis de integração, desenvolvimento de personalidade, quando ela entra na maternidade, então, eu falo com minhas pacientes, olha, você está entrando na gravidez agora, aproveita, abre a sua mala, tira tudo para fora, é como se fosse um guarda-roupa, imagina que as suas emoções, imagina que a sua vida, as suas memórias, são um guarda-roupa, abre o guarda-roupa, põe tudo para fora, e dá uma faxina, você não quer, você dá para os outros, joga fora, queima, o que é maravilhoso, bota nas primeiras prateleiras, o que você precisar reformar, reforma, aperta, folga, pinta de novo, dá uma faxina, começa, recomeça a sua vida, é uma grande oportunidade, porque seu cérebro vai mudar, então, tem o ideal e o real, a maternidade real, é muito diferente da maternidade real, então, eu sei que você tem um choque de realidade, tá, o descontrole, gente, já começa com o parto, se você tem a carena controlar, a maternidade não dá para controlar, eu não sei como é que vai ser minha noite hoje, eu estou só com um filho aqui, meu marido viajou com dois, mas a Rebeca provavelmente vai acordar, porque eu nem encontrei com ela hoje, saí muito cedo, cheguei, ela estava dormindo já, ela vai acordar, vai me chamar, eu vou ficar com ela, vai acordar a noite inteira, é o descontrole, maternidade é o descontrole o tempo inteiro, eu não sei como é que vai ser a reação dos meus filhos, quando eles chegarem na casa dos avós, se eles vão ficar bem ou não, se eles vão querer voltar ou não, não tem como você prever nada dos filhos, nada, o neném nasce, você não sabe se ele vai chorar ou não, se ele vai ser bonzinho ou não, se ele vai gofar, vomitar, ter a PLV, você não sabe nada, é um salto no escuro, se ele vai te amar, você não sabe, e é uma ambivalência, mesmo que você ama, você some da sua frente para você descansar, essa é a realidade, a questão da autoestima, você olhar para o seu corpo no espelho, ver que você está horrorosa, que seu peito caiu, que sua barriga está enorme, então, é muita coisa, o puerpério é muita coisa, muito medo, muita insegurança, então, como a gente vai ter saúde psíquica ali, na gravidez e no pós-parto, primeiro é muito importante, a gente fazer um pernatal emocional, a gente cuidar, desde a gravidez, então, a gente tem que cuidar, não só da mulher, mas do homem também, trabalhar os medos, as inseguranças, resgatar essas capacidades, que você já tem para ser pai, a gente tem capacidades inatas, para maternidade, e para paternidade, e reestabelecer a segurança, o poder e a coragem, que você já tem, para enfrentar essa mudança de vida, e para você exercer a parentalidade saudável, porque se você escolheu a parentalidade, se você escolheu a maternidade, a paternidade, é porque você tem sim, tem sim capacidade e habilidade, isso é inato, mas a gente esquece, é a mesma coisa de parir, quando a gente fala que você pode parir, você pode, mas você precisa, emergir dentro de você mesmo, acreditar que você pode, porque se você engravidou, é porque você tem isso aí dentro, mas você precisa, limpar os seus medos, botar as roupas velhas para fora, deixar só o que presta aí dentro, aproveita a gravidez, para fazer sua limpeza emocional, e você vai emergir uma mulher, e um homem muito mais forte no final. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.